Até onde é capaz de ir o amor de Deus? Ou, o que Deus é capaz de fazer para mostrar o seu amor? Lendo o capítulo 19 de João, temos uma clara resposta a essas perguntas. Em Cristo, Deus é capaz de ir até a morte para demonstrar o seu amor. Imagine você, Jesus Cristo veio ao mundo voluntariamente para demonstrar o seu amor, morrendo como salvador das pessoas. E como resposta, sabe o que ele ouve? Ele escuta, crucifiquem esse homem, crucifiquem esse homem. Pilatos foi sincero em admitir que não encontrar a culpa em Cristo para acusá-lo, mas foi muito covarde e não quis se opor à multidão. Finalmente, Cristo foi crucificado. E note a sensibilidade dele como filho, no verso 26, ele pede a João, o discípulo amado, cuidar da sua mãe. E pede a sua mãe aceitar João como seu filho. José de Arimateia deu um sepultamento digno ao corpo do mestre. José era um discípulo secreto que apareceu na hora certa. Da próxima vez que você for tentado ou tentada a pensar que Deus não ama você, por favor, olhe para a cruz. O que segurou na cruz, o que segurou Jesus na cruz, não foram os pregos e nem a força da lei. O que segurou Jesus na cruz foi o seu amor por todos nós. Foi o amor dele por você. Pense nisso com carinho. E que o Senhor abençoe você no dia de hoje. O Senhor abençoe você no dia de hoje.